o pessoal beleza que tá falando é só na placa e o vídeo hoje é um quero mostrar pra vocês aqui uma forma que eu vou fazer aqui é o seguinte é as duas baterias aqui que eu tinha instalado aqui na época colocar esse controlador zinho aqui ó que eu falei que ia dar problema e deu e o que ele usou usou a bateria pensando que tava carregando e não tava carregando e a bateria descarregou tá um volts um volts então agora que acontece um volts e o pior é o seguinte tô instalando esse controlador e o controlador não liga porque que o controlador não liga pessoal porque tá 1.5 volts e ele não vai ligar nunca e o que que eu tô fazendo agora pessoal que que eu vou fazer agora bom que que eu vou fazer para resolver esse aqui sendo que o controlador não liga então não tem como carregar eu vou pegar o painel direto você tá vendo que eu já liguei aqui ó tá mostrando aqui ó eu vou pegar o painel direto e vou ligar aqui na bateria de vocês estão vendo aqui ó vou pegar o painel aqui ó aqui tá o o o o bichado aqui ó deixa eu só abrir um assim para mim colocar ele buraco para colocar ele aqui ó peraí tô com a mão aqui é isso aqui é muito importante porque pessoal que isso aqui pode acontecer com vocês vocês também e que acontece vocês coloca o painel diretamente na bateria deixa eu só colocar aqui que eu já vou falar para vocês então que acontece para vocês coloca o painel tá aqui tem um disjuntor que eu coloquei aqui ó e aqui vocês vão ligar né coloca o painel direto na bateria e aí a bateria já vai começar a subir a tensão igual vocês estão vendo aí ó e vai começar a subir a tensão é e acontece quando chegar mais ou menos em 14.4 14.5 por aí que que eu vou fazer aí eu já desligo já vou lá e desligo o desligo aí o painel tá para não e uma tensão muito alta para bateria tá então a bateria tá aí ó como vocês estão vendo aí ó melado pra caramba então isso é mais uma dica também a bateria tá zerada da bateria tá zerado coloca o painel diretamente nela cuidado aí aqui tem um painel só coloquei só um painel só para só para subir a tensão então repare que já começa a subir a tensão já começou a subir a tensão 8.4 também aí pessoal mas tem como medir a corrente que também aqui ó é só pegar aqui ó vou medir aqui a corrente que tá vindo para que tá indo para bateria terceira né peraí cadê tá certo descer vamos abrir aqui 9 amperes para bateria 9 amperes não é um pé tá indo para bateria aí é o que tá marcando né tá indo um pé tempo que não tá legal tá nublado mas é o suficiente aí para tentar aqui novamente e aí tá aí 1.4 amperes 1.4 amperes para bateria então é uma carga lenta 1.4 amperes para bateria tá em 11 em 11 volts e o 12 volts subindo muito rápido que agora o sol já começou a aclarear lá bom então não posso deixar muito tempo porque pessoal ó ó ó deu uma queda zinha também aí a bateria rapidamente já deu uma já subiu a tensão ó tava 1.1 já tá em 13 vamos ver aqui vamos ver aqui ó lá 1.6 amperes tá dando certo aí o cunhado tá subindo aqui ó subindo o trem é 12.8 tá devagarzinho é devagar é devagar é devagar 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 devagarinho olha aí pessoal o sol brilha ó 13 eu vou deixar subir uma tensão boa porque na hora que eu desligar aqui eu não quero que eu não quero que que caia a tensão porque se cair abaixo de 11 provavelmente o nosso controlador vai desligar eles iam perder a bateria se continuasse com esse bichinho aí é muito importante pessoal ficar olhando tá pra não deixar a tensão aí subir muito tá não deixar a tensão subir muito então nesse momento que provavelmente já começa já vai dar uma carga zinha aqui ó deixa eu só ver já ligou já ligou como isso esperado porque agora ele tem uma tensão aí ele liga tá então já ligou tudo funcionando vamos ver aqui a tensão da bateria olha lá 12.2 e show de bola pessoal show de bola esperar subir a tensão aí o sol que tá mais ou menos tá bem lá meio cá mas é isso aí ó dessa forma aqui vocês vão conseguir sem precisar de carregador de bateria nada só com o painel aí já vai conseguir já vai conseguir aí colocar a bateria pra funcionar novamente tá carregando alguma vez bom pessoal é isso aí eu vou concluir a instalação aqui né vou deixar dar uma cargazinha ali subir a tensão ali tem uns 14.4 porque se eu desligar agora aqui ó quer ver o que vai acontecer pessoal se eu desligar aqui ele vai cair a tensão ó ó e vai cair um pouquinho a tensão vai cair devagarzinho ó vai cair nos 10. alguma coisa provavelmente então vou deixar dar uma uma cargazinha boa aí pra na hora que eu fazer a instalação né não tem nenhum problema aí bom pessoal tá aí funcionando aí já carregando aí parafusei esse trem ali e tá aí ó ver sozinho aí tá funcionando funciona aí televisão falando as coisinhas ali iluminação carregador carregador funciona aí as coisinhas pequenininhas aí tá aí ó bota no caso ó lâmpada aí ó olha 127 tava nem vindo pra cá tomar uns porque já tava porque já porque tava sem energia agora já vai poder tomar uns aí na claridade valeu pessoal tchau 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 tchau